Graças e paz, amados irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe grandiosamente, que é digno de toda honra, de toda glória, para sempre e sempre. Amém, irmãos abençoados. E essa linda palavra, amados irmãos, chega preenche a gente de alegria, de prosperidade, que renova nossas energias, nos dá ânimo e sabedoria na glória do Senhor Jesus, amados. Essa palavra se encontra em Isaías 12, amados irmãos. Deus é louvado por haver restaurado o seu povo. Glória a Deus, amados irmãos. E dirás, naquele dia, graças te dou o Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Glória a Deus. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria, tirarei água das fontes da salvação. Glória a Deus, amado. Que palavra mais do que especial para reanimar, para nos dar sabedoria, para nos dar ânimo e confiança no Senhor Jesus. Olha só, amado, que coisa mais linda. E vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação, amado. Essa água que nos purifica, que nos guarda, que nos salva, que nos enche de purificação. Águas da salvação, amado. Quem não deseja essa água tão preciosa? Glória a Deus. E direi, versículo 4. E direis, naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifesto aos seus feitos entre os povos, e cantais qual excesso é o seu nome. Glória a Deus. E cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exaltar e cantar de gozo, habitante de Sião, porque grande é o santo de Israel no meio de ti. Glória a Deus, amados irmãos. Como é bom a gente servir ao Senhor, a gente andar nos seus caminhos, nos seus andamentos, amado. E ser coberto pela coroa da sua glória, pela coroa da salvação. Ser temente, confiar, e a glória do Senhor Jesus, amado, vem sobre nós. Glória a Deus.